Vamos observar aqui os resultados da B3SA, Brasil Bolsa Balcão, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos começar aqui a análise ano sobre ano, 3T23. Para o 3T24 a receita subiu 8,9% de 2.490.000 para 2.711.000. Resultado bruto cresceu 8,3%, lucro operacional 19% a mais, resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 21% e o lucro subiu 12,1% de 1.074.000 para 1.204.000. Margem bruta recuou 0,45 pp de 90,29% para 89,84%. Margem operacional 5,06 pp a mais e a margem líquida aqui bem gordona, muito boa. Margem líquida de 43,14% para 44,42%. Ganho de 1,28 pp. Tudo certo por aqui. 2T24 para o 3T24, a receita caiu 0,6%, lucro bruto reduziu 0,9%, lucro operacional menos 7,2% e o resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 0,7% e o lucro caiu 3,2%. Margem bruta redução aqui de 0,25 pp, margem operacional menos 4,20 pp e a margem líquida menos 1,19 pp. Então aqui variações bem negativas, observando aí trimestre contra trimestre, base sequencial trimestral. Então não favorece aí muito as ações, ainda mais com o mercado já observando aí redução nos volumes negociados, dados operacionais da empresa e a possível aí também criação ou volta aí da bolsa, né? Rio de Janeiro, então concorrência aí no radar para 2025. Então muita notícia aí acompanhar isso também, porque isso pode reduzir obviamente aí a receita aqui da B3, né? E consequentemente o lucro também. Vamos observar aqui alguns detalhes na DRE. Resumida 3T23 para o 3T24, a receita subiu 8,9% e os custos também aumentaram 13,9% a mais. Como isso fechou aqui um resultado bruto 8,3% maior de 2.248.000 para 2.435.000. As despesas, receitas operacionais, salto negativo, despesas reduziram 7,7%, então fechou um lucro operacional 19% maior de 1.347.000 para 1.604.000. E o resultado financeiro líquido aqui positivo de R$39.000.000 para 73.561 receitas financeiras. Tudo bonitinho aqui. O resultado antes dos tributos sobre o lucro aí com tudo isso aqui em cima subiu 21% de 1.386.000 para 1.677.000. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com lucro de 1.074.000 para 1.204.000. ganho de 12,1%. E aqui, atribuído aos sócios de 1.074.241 para 1.204.491. Ganhei também de 12,1%. Tudo certo. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação últimos 12 meses, R$0,79. valor da ação utilizado para os cálculos R$9,80. E o pé está em 12,33. Pele aí acima de 10. Eu sempre digo que eu prefiro um pé abaixo de 10, entre 5 e 10. Pele de Bovespa aí atualmente está em torno de 8. Não está tão elevado, porém está um pouquinho acima aí da média de Bovespa, né? Então, pele mais elevado aí acaba criando mais espaço, né? Para corrigir ou cair aí no valor das ações, caso os resultados aí não agradem muito o mercado, mas ela tem margens excelentes, resultados excelentes. Então, ela está em uma faixa de pele um pouquinho premium aí com base na média do mercado, ok? Não que seja tão elevado, mas está um pouquinho acima da média. E o PSR 5,11, um PSR muito elevado, um padrão aí da empresa, um histórico aí da empresa, um PSR realmente mais elevado. E o PVP aqui 2,78. Um PVP aqui também bastante elevado, acima da média do mercado. Eu gosto de correlacionar o PSR aí com as margens da empresa, ok? Então, ela possui margem líquida aqui bem gorda, como eu mencionei, 40%, aí na faixa dos 40%, ela atrapalha com um PSR um pouco mais elevado, valor das ações em relação às receitas da empresa. E um PVP aqui também um pouco elevado, hein? 2,78. Hoje estamos pagando R$9,80 por uma ação que vale R$3,53. Até entendo aí no caso dela, porque a capacidade dela de gerar dinheiro, de gerar receita, acaba sendo realmente seu maior ativo, seu maior patrimônio, né? Então, olha aqui no PL, hein? 12,33. Olha aí na receita, olha na concorrência, olha nos volumes aí de negociação, porque os juros aumentando aqui no Brasil de novo, acaba tirando aí dinheiro da bolsa, né? E o retorno sobre o patrimônio líquido, 22,5%, um retorno bom aí acima de 15%, tudo certo então. Patrimônio líquido, 2T24 para o 3T24, variação positiva de 28.122, capital social realizado permanece o mesmo, número de ações aqui reduziu um pouco, 2T24 para o 3T24, que é favorável, valor de mercado 53.179.000 com dividendos 4,2% últimos 12 meses. A alavancagem está boa aqui, hein? Está com dívida líquida negativa ou caixa positivo, 1.994.000 aí, dívida líquida negativa novamente, caixa positivo, tudo certo. Resultado operacional, últimos 12 meses, 5.727.000, tudo tranquilo aí, também a gente vê um resultado líquido aqui, financeiro líquido positivo, ou seja, receitas financeiras com uma dívida líquida negativa e tudo certo. E pelo patrimônio líquido está em menos 10,4%, já que está com caixa positiva ou dívida líquida negativa. Vamos ver o gráfico aqui. Lá no comecinho do ano, ela estava valendo R$ 14,17, ela vem caindo aí bastante, em menos 30,70%, menos 31%, aí arredondando agora em 2024, que nos últimos 6 meses ela vem perdendo 13,67%, e observando, nos últimos 12 meses vem perdendo 23%, aí lá dos 12,84, agora aqui nos 9,85. Vamos observar mais alguns números aqui, do 3T23 para o 4T23, a receita ganhou 0,1% de 2.490.000 para 2.493.000, e o lucro reduziu 14,8% de 1.074.000 para 915.543, margem aqui 43 para 36,7%. Aqui no 1T24, a receita recuou 1,1% para 2.466.000, e o lucro subiu 3,7% para 949.582. No 2T24, a receita subiu 10,6% para 2.727.000, e o lucro saltou 31% para 1.244.000, aqui já observamos 2T24 para o 3T24. Vamos ver aqui acumulado, últimos 9 meses, de janeiro até 30 de setembro de 2024, contra o mesmo período de 2023, a receita vem subindo 6,4% de 7.427.000 para 7.904.000, e o lucro 5,7% a mais de 3.216.000 para 3.398.000, tudo certo por aqui também, e os últimos 12 meses acumulado aí, últimos 4 trimestres, contra o ano completo aqui, 2023, a receita vem ganhando 4,8% de 9.921.000 para 10.398.000, e o lucro 4,4% a mais de 4.131.000 para 4.313.000, tudo certo por aí também, no acumulado, mas tudo certinho, né, a grande questão é realmente o mercado de olho nos volumes negociados aí, que obviamente afetam a receita da empresa e afetam os lucros também como consequência, e a questão aí do aumento dos juros, né, então olha aí, todo mês a empresa solta o relatório dos volumes negociados, performance operacional, então sempre acompanhar todos os meses para conseguir ter uma noção de onde é que está indo a empresa. muito obrigado por sua atenção e até a próxima.